E o governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que as informações preliminares apontam que o ônibus que se acidentou na noite deste domingo na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro não tinha condições de trafegar. A Polícia Rodoviária Estadual informou que o veículo teria perdido o freio. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, os sobreviventes do acidente informaram que perceberam o ônibus aumentar a velocidade, entraram em desespero e pediram para o motorista parar o veículo. O acidente deixou 61 vítimas, sendo 10 óbitos e 51 feridos. A perícia ainda está investigando as causas do acidente. Ainda não há informações sobre o uso do cinto de segurança. A reportagem procurou a aviação Brasil Santana, mas não obteve retorno até a publicação.